Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô indo na cidade com o mesmo vestido de sempre, porque, gente, eu tô tão apaixonada nesse vestido que eu tô usando mais é ele, sabe? Pra sair. Então, assim, eu vou usar até o dia que ele estiver todo rasgado, sabe? Porque tem que usar mesmo trem, né? Enfim, lá vamos nós, na cidade. Vou levar minha irmã e também vou passar na loja de material de construção pra poder comprar algumas coisas pra poder começar de novo a obra lá em casa. E agora a gente vai fazer a área da nossa casa, minha gente, graças a Deus. Aí aqui, gente, eu ganhei 20 sacos de cimento pra honra e glória do Senhor. Aí foi nessa loja aqui de material de construção, a casa do construtor. E aí nós vamos lá, né, coisar os nossos 20 sacos de cimento que nós ganhamos. Aí, gente, quando eu falo que Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso demais da conta na nossa vida, sabe? Assim, aí a gente ganhou 20 sacos de cimento novamente, graças a Deus. Aí a gente tava vendo outros materiais também, porém, nessa loja não tinha os materiais que a gente tava querendo e a gente foi e resolveu comprar em outro lugar, entendeu? Aí a gente comprou os materiais em outro lugar e dividimos em 500 vezes no cartão. Chegamos na casa da minha mãe, mas a bonita não estava pra poder deixar a minha irmã. Aí seguimos nossa viagem pra poder ir lá na nossa casinha pra poder receber os materiais. Aí minha mãe tava na casa da mulher ali, eu peguei e deixei minha irmã lá com ela. Chegamos aqui, tinha essa brita, gente, que a gente pensou que não tinha mais brita aqui, sabe? A cabeça, né? Coisada. Aí pega e tinha essa brita, gente, que dava até um tanto bom se eu soubesse que tinha essa brita aqui. Eu não tinha comprado o tanto que eu comprei, né? Que a gente comprou, aliás. Aí pronto, aí eu tava juntando essa brita aí pra poder deixar juntinho aqui pra aproveitar pra não desperdiçar nada. Nesse exato momento chegou o caminhão com os sacos de cimento, graças a Deus. Aí o homem foi descarregar ali o cimento. E o vândalo foi ajudar e vocês podem ver como o homem se socializa tão rapidamente com as pessoas. Porque rapidamente ele vai conversando com os homens e ele já vai se socializando. Eu sou uma pessoa bem diferente. As crias já caçando o meio ali de poder indagar e brigar as duas. E eu poder ameaçar de lascar o tapa na orelha delas pra poder elas parar. Então, assim, tava ali caçando o meio. Enfim, o homem já tava ali tirando o saco de cimento. Aí o Anderson também tava ajudando, pronto, colocando pra dentro de casa. E percebam que eles estão no maior papo. Pra vocês verem como que a pessoa consegue, gente, se socializar tanto assim. Tem uma facilidade tão grande de fazer amizade com as pessoas. E eu não, sabe? Eu sou mais quieta no meu canto. Eu tava lá dentro de casa, só o cara dentro da casa, sabe? Fingindo que não tava gravando, mas eu tava gravando. E o Anderson faz amizade com muita facilidade, minha gente. Aí eles ficaram ali descarregando, terminou. Aí papo vai, papo vem. Aí pronto. Tá vendo aí, ó? A conversa, o papo tava bom, né, gente? Papo vai, papo vem. E enfim, gente. É isso daí, né? Aí pronto. Já conseguiu amigos, né? Na loja de material de construção. Anderson se dá bem com todo mundo, gente. Ele só não se dá bem com quem não se dá bem com ele. Entendeu? Não sei se vocês entenderam, mas é isso, gente. Aí que tava o saco de cimento, os 20 sacos, graças a Deus. Colocamos no mesmo lugar que a gente sempre coloca. Pronto, gente. Já tínhamos o nosso cimento pra poder começar a nossa obra novamente. Que agora vai ser a área da nossa casa. Graças a Deus, gente. Olha só. Maravilha, gente. E foi uma pessoa maravilhosa que deu pra mim, né? Eu tô muito feliz. Muito, muito feliz mesmo, gente. Sabe assim? Quando a gente pensa que Deus não vai nos surpreender, Ele vai nos surpreende, né? Coloca pessoas especiais, maravilhosas no nosso caminho pra estar nos ajudando. Então é isso, gente. A gente tá recebendo ajuda de todos os lados da nossa vida. Pra honra e glória do Senhor. Aí a gente foi molhar as plantinhas, gente. Eu tava perdendo a esperança desse trem aqui, que não queria brotar de jeito nenhum. E agora já tá brotando. Eu acho que isso daqui é cajá ou seriguela. Um dos dois, entendeu? Se for um, bem. Se for outro, amém. Só sei que tá brotando. Graças a Deus, olha só. Depois de três anos, gente. Três anos não exagera também, né, gente? Assim. Um tempão já, o trem tava brotando. As negócios aqui também, costela de Adão, já tava querendo também soltar o trem. Eu acho, né, gente? Enfim. Eu vim pra cá, trouxe a minha garrafa de café e também trouxe o pão temperado que eu fiz ontem. Como eu mostrei pra vocês, né? Ele ficou desse jeito aqui, ó. Todo temperadinho. Aí a gente já comeu um pedação dele aí. Agora eu trouxe pra gente poder comer aqui, que eu não vou ficar morta de fome aqui na rua sem comer nada. E também a minha garrafa de café que eu trouxe. Mas derramou no meu pão, no meu pano. Isso daqui parece sujeira, mas não é sujeira, gente. Tá vendo? É o café que derramou todinho aí, da garrafa que veio deitada e pegou e derramou no pano. Parece que é sujeira, mas não é. É café. Aí pronto, gente. Ali agora chegou a areia. E a areia lavada e a areia daquela areia branca, entendeu? Aí os homens já estavam lá descarregando. Aí tinha que dar um espaço pra poder colocar a brita. Aí o Anderson foi fazer o que ele faz de melhor na vida dele, que é tocar o terror nos trens lascando fogo, entendeu? Aí o sol tá tão pelando no mês de agosto, gente, ventando. E o homem lascando fogo nos trens pra poder ter um espaço pra colocar a brita. O que acontece, gente? Eu acho que esse homem, quando ele era criança, ele pegava um isqueiro, um fósforo, qualquer coisa, lascava fogo nos passos das pessoas e saia correndo, sabe? Porque eu já vi muita gente fazer isso. Um dia eu quase levei a culpa desse trem e eu ainda tive que ajudar a apagar o fogo, sabe? Eu, que não cometi nenhum crime de ser incendiária, mas eu acho que o Anderson era desse tipo de criança levada que lascava fogo nos passos das pessoas. Porque o homem é completamente obcecado por fogo, gente. Ele lasca o fogo aí no trem e ele fica todo feliz quando ele tá lascando fogo nas coisas. Enfim, aí ele estava tentando controlar, dizer que ele é um homem muito controlado e responsável, mas pra felicidade dele, eu estava perto por quê? Porque esse homem perde o controle das coisas totalmente. Eu estando perto, eu posso estar controlando melhor, enfim. Depois de saciar a sua vontade de lascar fogo nos trens, ficou o espaço aí, ele estava só tirando, limpando ali pra poder chegar o caminhão e despejar a brita nesse exato local aí. Aí a obra da área, não sei que dia vai começar, porque eu tô esperando coisa lá terminar, de terminar a obra na casa do homem ali pra eles poderem começar aqui. Enfim, gente, estavam aqui os materiais, que é a areia, né? As duas areias e vai colocar abrir também nesse lugar aí e também compramos tijolo. E claro, gente, que a gente não comprou tudo de uma vez, porque nós não dá conta, entendeu? Graças a Deus que nós ganhamos o cimento. Então, assim, dividimos em 500 vezes, como eu falei pra vocês, e vai dar tudo certo em nome de Jesus de pagar tudo e concluir a obra da nossa casa. Aí o antes foi tirar aqueles tijolos ali que tinham sobrado da outra vez, que era pra poder fazer o negócio da força, né? Que já cavou, já calçou e tudo direitinho. Aí ele tá tirando dali e colocando do outro lado, que é pra não atrapalhar o caminhão de passar e despejar os trens aí. Aí ele foi tirando todos os tijolos dali daquele lado, colocando pra aquele do outro lado. E depois, quando chegar os outros tijolos também, que colocar aí, ele vai tirar e colocar ali também, né? Pra poder facilitar. Enfim, gente, aí estava ele trabalhando, fazendo seu belíssimo trabalho, né? De arregador de tijolos. E eu também ajudei, gente. Só que no momento que eu tava gravando, não sei porque que o celular não gravou de jeito nenhum, quando eu tava ajudando ali a colocar os tijolos ali. Eu acho que eu carreguei uns oito tijolos, gente. Mas já é o suficiente, né? Enfim, aí o caminhão trouxe a Brita aqui. Ele estava trazendo por etapa. Trouxe esse negócio aqui também, a astreliça, né? Que é o que vai usar pra poder estar fazendo as áreas da nossa casa, pra honra e glória do Senhor. Aí, depois, eles vinham trazer o tijolo. Só que aí a gente pegou e resolveu sair lá no correio, porque tinha uma encomenda lá. A gente já tem uma semana que já tá lá no correio. E eu tinha que pegar hoje, porque senão ela ia voltar, né? E aí, não ia dar certo esse trem. Aí, enquanto era o tempo dos homens lá buscar o tijolo pra poder trazer, eu peguei e falei, vou lá no correio. Quando eu voltar, eu vou e coiso, né? Recebo os tijolos, enfim. Aí, derramou café, como eu falei pra vocês aqui no carro. Tava alagado de café aqui nesse trem. Aí, meu pé sujou todinho. Coloquei um saco de cimento que empoeirou. Foi tudo piorou a situação. Meu pé ficou todo encardido. Como que eu ia entrar no correio desse jeito? Acabou que eu peguei e peguei essa sandália aqui pra poder calçar, pra poder dar uma disfarçada a mais, pra dizer assim, nossa, o meu pé, ele tá sujo, mas tá com a sandália bonitinha. Aí, o que aconteceu? O Anderson achou uma torneirinha bem do outro lado do correio. Lavou meu pé, né? E coisou, deu certo. Aí, eu entrei aqui no correio. Peguei a senha e aí tinha poucas pessoas, graças a Deus. Hoje, tinha poucas pessoas. A minha senha era de 787 e tava na 781. Percebam a minha foto da identidade como é horrível? Pra falar a verdade, eu acho que não existe um ser humano na face da Terra que tire uma foto pra poder colocar na identidade que fique bonito. Se você fica bonito com foto assim de identidade, se apresente, por favor, porque até hoje eu não vi ninguém. Pegamos a minha encomenda e o Anderson já tava abrindo o trem no meio da estrada, arregaçando tudo ali, tirando o trem. Tudo no meio do caminho, gente. O homem tava muito ansioso pra ver o trem. Aí, tava abrindo no meio da estrada mesmo, porque ele não tava aguentando tanta ansiedade. Entramos no carro e ele foi abrindo tudo. Chegando lá em casa, eu vou mostrar pra vocês o que que é, tá bom? Porque aqui não dá pra mostrar direito, porque é um negócio, tá bom? Aí, chega lá em casa, eu vou mostrar pra vocês. Aí, o Anderson já tava abrindo tudo aí. E é isso, gente. A curiosidade do vândalo é tremenda. Aí, ali ele já tava abrindo. E pronto, gente. Aí, depois, quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. Agora, vamos novamente pra nossa casa, porque eu não vou deixar minha garrafa de café e o meu pão lá. Porque eu poderia muito bem ter pegado a garrafa de café e o pão e cascado fora pra casa daqui. Mas não, não vou deixar. Aí, é o tempo dos homens também chegar com os tijolos lá e a gente vai ver o que que vai acontecer. Passamos na rua da delegacia. Graças a Deus, o meu help mar eu ainda não gastei. Então, a gente passa tranquilo na frente da delegacia. Aí, deixamos o carro na banguela, como sempre, pra poder ir no posto de gasolina. Antes, com o carote ali, esperando pro homem poder encher o carote de gasolina. Eu falo, é carote, gente. Vocês falam o quê? É corote? É carote? Como é que é o nome desse trem? Não sei. Enfim, as frases goianas são assim. Aí, pronto. Até que apareceu uma alma penada pra poder encher o trem lá de gasolina. Acho que esse povo deve achar muito esquisito, assim. A pessoa que, às vezes, passa com o carro na rua e aí, de repente, tem que vir no posto com esse trem aí pra poder estar enchendo. Por quê? Pra não passar vergonha no meio das pessoas que o carro não quer pegar, como sempre vocês sabem. Mas é isso. Um dia, Deus proverá um carro melhor pra gente poder vir no posto de gasolina e é isso. Mas, por enquanto, é o que temos hoje. Fui na loja de utilidades pra poder comprar esse negócio aqui, pra poder colocar água mineral em cima. E o meu plano, ela de coisa aí, a gente trouxe o negócio de comprar água mineral e compramos esse suportezinho aí. Porém, como antes de estar levando o negócio de gasolina, não ia ter como comprar aqui no centro o negócio da água mineral. E meu plano era passar no homem que tem ali, que é sentido a fazenda já, que tem um negócio de gás, depósito de gás. E eu imaginei que lá no homem teria água mineral. Porém, eu me enganei, porque lá não tinha. E quando eu passei lá, depois vocês vão ver que não tinha água mineral nenhuma. Enfim, aí eu fui pegar minhas coisas, né? Minha garrafa de café, porque a gente já ia embora pra casa. E meu pão também, que eu não vou deixar aqui. Aí foi o tempo dos homens chegarem e já descarregarem os tijolos ali também. E, graças a Deus, estamos indo de volta pra nossa terra. Esse caminho é maravilhoso, sabe? Meu coração tem uma sensação tão boa quando eu estou passando por aqui, quando eu já sinto que eu estou indo para a minha casa, para dentro do mato. E, graças a Deus, deu tudo certo hoje. Não precisei empurrar carro, não precisei fazer nada assim dessas coisas que me humilham na frente de todo mundo. Cheguei em casa, na fazenda. E fui pegar as minhas coisas que tinha aqui dentro do carro. Vou mostrar pra vocês o que foi que veio na encomenda dos correios. E, assim, como eu tava falando, né, gente? Deu tudo certo, o material chegou e pronto. Deu tudo certinho lá, depois é só começar. Aqui tá o negócio de colocar água mineral, como eu falei pra vocês, que é um suportezinho, né? E aí, a gente levou esse negócio aqui de água mineral, que é o trem, né? O trem, o vasilhame de água mineral. Aí, o homem lá não tinha água mineral, gente. Não é um homem ali que vende gás. Eu pensei que tinha. Aí, pronto, ficamos sem água novamente. Porque a gente tá usando água que não é doce, que vem do poço. Então, a gente não pode tomar porque a gente passa mal. E também não tem gosto nenhum, não mata sede esse trem. Aí, tem que correr atrás na mina agora, porque a gente não comprou água mineral e já acabou. Não durou nem uma semana esse galão de água aí, porque a gente toma água e vamos condenado. Enfim, aí pronto. Agora ficou o trem aí e sem água. Mas aí, a gente vai dar um jeito e Deus proverá. Enfim, aí eu comprei esse trem aí e vai ficar assim mesmo até eu comprar a água. E é isso, minha gente. Aí, já tinha tirado a carne aqui também pra poder fazer o almoço. Essa vida, né, gente? Da cidadã brasileira, dona de casa, trabalhadora rural. Vamos lá agora dar continuidade às coisas aqui. E eu não vou fazer muita coisa não, porque eu já tô, né, coisada. Aí, agora eu vou pegar esse negócio aqui, gente. E vou colocar na parede, porque eu já tô ansiosa pra poder usar esse negócio. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que é isso daqui, gente. Vou desembalar tudo direitinho e mostrar pra vocês. E eu já dei uma olhada mais ou menos e eu super amei. Aí, vocês viram que é uma foto, né, minha e das crias e do Anderson, do vândalo, né? Aí, aqui, gente, é uma parede lá, ó. Que é onde foi que a gente tirou a foto. Esse daqui é tipo, gente, aquele esquadro que é tipo um negócio assim... É, uns quadros, gente, que é negociado, né? Aí, você monta e aqui é o braço do vândalo, gente, ó. Tá vendo aí o braço? Porque foi assim que ficou o braço dele na foto, gente. Eu poderia ter cortado, mas eu deixei. Aí, ficou assim a foto, ó. Aí, tem que montar, colocar na parede pra ficar bem bonitinho, gente. E eu amei. A qualidade é ótima. Eu gostei bastante. Aí, a foto da nossa família, gente. E é bem grande. Eu achava que era menor. Não, só que é grande. Aí, eu vou pegar e vou colocar bem ali onde tá os quadros, né, da parede aqui. Que eu achei que fica bem legal aqui nesse lugar. Aí, eu tirei os quadros daqui e eu ia tirar o mesmo monte de prego que tava pregado na parede. Eu peguei e fiquei sapateando pra lá e pra cá, caçando um trem, caçando um martelo, caçando alguma coisa. Não arranjava jeito nenhum. Fui pegar a vassoura, fui passar ali na parede, arranquei e foi um pedaço da vassoura junto. Aí, varri pra poder ficar limpinho, pra poder colar o trem. Tentando tirar os pregos ali, não tava dando conta de jeito nenhum. Aí, eu peguei, né, dei meu jeito lá. Agora, eu vou colar os trem. Medi ali pra poder colocar no lugar certinho. Fui arrancando aquela cola que vem atrás, gente. Aquela colinha verde, que tem um negocinho verde atrás. Tirei e pronto. Agora, é só ir colando o trem. Primeiro negócio é o bração do Anderson, como vocês podem ver. O braço do homem tá se destacando muito nessa foto, como vocês estão vendo aí, minha gente. É isso. Aí, eu fui colocando ali, né, a outra imagem que agora está aparecendo a cara do senhor vândalo ali, ó. Olha, gente, como ele está formoso nessa foto. Aí, pronto. Fui colando. Aí, pronto. O quebra-cabeça já está sendo montado aqui neste lugar. Aí, agora vem a outra parte que é da pessoa mais maravilhosa dessa casa, que no caso, sou eu e minhas filhas, né? As mulheres maravilhosas dessa casa. Eu fui colocando ali. Aí, pronto, gente. A felicidade não cabia no meu peito quando eu estava colocando esse negócio aqui. Como vocês estão vendo, agora era hora de colocar a outra parte aqui da Maria Luísa. Ainda tinha outra parte que é a parte da parede que eu acho que não... Sabe, gente? Uma parte de parede com tijolo de cimento. A felicidade do ser humano, gente, quando eu passei sorrindo. Nossa, como é bom, né? Coisa assim. Aí, pronto. Eu fui colocar ali, né? O trem, que é a parte só da parede da casa nossa lá, ó. Entendeu? Que foi tirado bem lá e ficou aquela pedaço de parede ali, mas tá valendo também. Aí, eu peguei e fui coisar, medir ali, né? Mais ou menos, como é que tinha que coisar. E pronto, gente. Ficou assim a nossa foto de família. Muito linda, né? Muito linda. Olha só como ficou. Eu super amei. Achei que ficou muito legal. Vai ser uma ótima recordação. Aí, eu resolvi pregar aqui em casa mesmo com vocês, tá? Porque eu tô usando todas as minhas coisas. Porque eu não tô deixando nada guardado mais. Não sei por quê. Espero que não seja um mau presságio, né? Mas é isso. Aí, ficou assim, ó. As fotos, ó. Tudo bonitinho. Coloquei nessa parede. Apesar que a parede não se destaca muito, mas ficou bom. Bom, gente. Tô aqui já, né? Já almoçamos, graças a Deus. Aí, eu arrumei lá o negócio das fotos, né? Ficou bem bonitinho. Gostei muito. E assim, gente. Tô aqui descansando um pouquinho, né? Que a gente já almoçou e tudo. O Anto foi puxar um rapaz bem ali com o carro. Porque o carro não tá subindo lá. O Anto levou o trator com a corda pra poder puxar ele, gente. Aí, eu tô aqui descansando um pouco pra poder começar a coisar logo. Fazer os afazeres de casa de novo, né, gente? Porque dona de casa não para, vocês sabem. Enfim, gente. O Anto tá um pouco chateado comigo, sabe? Porque... Por conta da mulher lá, né, gente? Que... Da mulher que vai casar agora, né? Final do mês que vem vai casar. E eu falei que não vou de jeito nenhum no casamento dela, não. Sabe, gente? Porque... É... Aquela mulher, gente. Que veio aqui e tudo, né? Que eu tava fazendo a catequese com o Anto. Aí, de repente, do nada, ela resolveu... No outro dia, ela já correu também pra fazer catequese. Marcou o custo dos noivos e tudo. Já... Tipo assim... Falando assim... Ah, eu tenho que casar primeiro com ela. E tudo pra... Sei lá. Não sei o que ela quer dar a entender e tudo. Mas tá fazendo tudo às pressas, assim, pra poder casar primeiro, né? Então, assim, eu tô nem ligando. Gente, com mim pode correr, né? E tipo assim... O Anto tá um pouco chateado comigo. Porque eu falei que não vou no casamento dela, gente. Porque... É... Ela bebe, né? E vocês sabem, né, gente? Que quando a pessoa... Ela bebe... E toda vez que ela vinha aqui, que ela tava be... Tomada... Ela... O Anto mesmo via, gente. Que ela caçava qualquer meio de tá, tipo... Me diminuindo, né? Pra poder dizer que... Me diminuindo, sabe, gente? Pra poder se exaltar e tudo assim daquele jeito. Me humilhando, como eu já falei pra vocês, né? No outro vídeo. O que aconteceu, né? Dela. Então, eu cortei laços. Eu me afastei mesmo, sabe? Porque eu sempre ajudei e tudo. Só que teve um dia que ela veio aqui. Ela tava tomada e passou dos limites, sabe, gente? Foi esse dia. Que todo mundo aqui ficou com vergonha, né? Que foi o dia que... Ela tava me acusando de ter... Mexido no telefone dela, gente. Como é que uma mulher louca desse jeito... Tava assim, sem noção demais. Sem noção demais. Chegou aqui tomada. Aí pediu pra me ajudar ela. Como sei o que lá no telefone dela pagar uma conta. E o aplicativo do banco dela tava restaurado, zerado, sabe? Alguém tinha mexido. Aí... Ela pegou e falou que foi eu. Que tinha mexido no telefone dela. Aí você já tem noção de como a pessoa é meia variada da cabeça. Como é que eu aqui da fazenda restaurei o telefone dela lá no quinto do trem, né? Aí eu falei... Você tá ficando doida, é? Como é que eu restaurei o telefone seu, gente? Se nem lá onde você tava... Eu tava aqui na fazenda e você lá na cidade pra lá. Como é que eu restaurei o telefone seu? E ela falando que tinha sido eu que tinha restaurado o telefone dela pra tentar entrar no banco do... No banco do... No aplicativo do banco dela pra poder fazer alguma coisa. Aí nesse dia, gente, foi a gota d'água pra mim, sabe? Pode ser assim, gente. A pior pessoa do mundo que vem me pedir ajuda. Aí eu, sendo boba, eu pego e ajudo, gente. Qualquer pessoa, sabe? Assim... Aí toda vez ela vem me pedir ajuda por questão de pagar a conta, esses trens assim online, né? Aí ela pegou e veio esse dia falando que eu tinha restaurado o telefone dela pra entrar no aplicativo do banco dela. Eu falei... Não. Aí eu peguei e falei... Pronto, agora passou dos limites, né? Aí depois no outro dia ela tava falando... Ai... É porque eu bebi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí coloca a culpa na bebida, né, gente? Ai, você vai ficar com raiva de mim por causa do que eu falei isso, falei aquilo. Eu falei, ó... Eu não quero mais graça. Cada um fica no seu canto, cada um resolve suas coisas pra lá. Cada um fica no seu canto, eu não quero. E aí, como o Anderson tem muita consideração pelo marido dela e tudo, né? Ele sempre vem aqui e tudo assim. Só que eu fiquei mais afastada, gente, assim. Pessoas que vêm na minha casa e usam bebida pra poder tentar me diminuir. Pra poder tentar fazer com que eu me sinta uma pessoa diminuída. Eu não quero esse tipo de gente na minha vida, sabe, gente? Aí, gente, tipo assim, eu não vou mesmo porque meu coração não tá pedindo pra me ir. Às vezes a pessoa pode falar, egoísmo e tudo, você tem que perdoar, você tem que saber e tudo. Ajudar o próximo, né? E, como Deus fala, amar é o seu próximo como a si mesmo. Mas meu coração não pede pra ir, gente, sabe? Gente, é isso, né? Consequências da vida, é assim mesmo, né, gente? É isso, né, gente? Eu tô muito feliz porque a obra tá andando, tá dando tudo certo. Tem pessoas que tão me ajudando muito, assim como vocês, também já me ajuda demais. Muitas pessoas também já me ajudou. Sou muito grata por pessoas maravilhosas, assim como vocês, na minha vida, sabe? E assim como tem pessoas, né, de coração maravilhoso, como de vocês. Tem outras pessoas também que tem um coração, assim, que é um coração, assim, manchado, né? Um coração sujo diante de Deus, né? Mas é assim mesmo, né, gente? É a vida. E é isso. Então, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, um beijo.